Estou aqui com puro nardo Teus pés eu lavo com minhas lágrimas Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor Meu querido vem saltando pelos montes Formoso, amável rei Esse perfume só me lembra quem tu és Meu lírio, bom delirio em mim A minha rosa de sarom O desejado de todas as nações O desejado de me amar Sou como um guendo derramado Adorador com puro nardo Cativo por inteiro aos teus desejos Só sei dizer que tu és meu Todo meu, todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu Estou aqui com puro nardo Teus pés eu lavo com minhas lágrimas Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor O meu querido O meu querido vem saltando pelos montes Formoso, amável rei Esse perfume só me lembra quem tu és Meu lírio, bom delirio em mim A minha rosa de sarom O desejado de todas as nações O desejado de me amar Sou como um guendo derramado Adorador 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 com puro nardo Cativo por inteiro aos teus desejos Só sei dizer que tu és meu Todo meu Todo meu Todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu Todo meu Sou como um guendo derramado Adorador 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 Com puro nardo Cadivo por inteiro aos teus desejos Só sei dizer que tu és meu Todo meu Todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu Todo meu Todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu Todo meu Teus pés eu lavo Com minhas lágrimas Aleluia!